Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O que foi que pediu o moto? Esse moto é do Miro, né? Miro, né? Miro, poeta Miro, que é de Salma Média, que mora lá em Guarulhos, que pediu o moto que diz o seguinte, é melhor sofrer amando do que viver sem amar. Música Se ela falar pra alguém que eu estou lhe perseguindo, sinto o coração partindo e batendo a mais de cem. E se ela falar também que vai me denunciar, se o juiz me interrogar, eu lhe confesso chorando que é melhor sofrer amando do que sofrer sem amar. Música Sofri a vida todinha por causa dessa mulher, já tô perdendo o mistério de tê-la como rainha. Hoje ela disse que vinha pra gente se acertar, já cansei de esperar, mas não vejo ela chegando. É melhor sofrer amando do que sofrer sem amar. Música Mesmo eu sabendo que ela não dá a mínima pra mim, o nosso amor teve fim e nem digo que a culpa é dela. Música Eu fiquei com a ser com ela e eu vou ter que superar, não quero prejudicar quem vive me humilhando. É melhor sofrer amando do que sofrer sem amar. Muito bom, muito bom poeta, parabéns. Música 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 Música